Olá, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me vendo aí. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou o esposo da Lívia, que é a dona deste canal, e estou aqui para falar com vocês a partir de hoje a respeito de finanças. Comecei a estudar investimentos e percebi que eu não podia guardar esse tipo de conhecimento comigo, eu tinha que partilhar com vocês. Tudo bem? Então, a partir de hoje, uma vez por semana, nós vamos lançar um vídeo que vai te dar uma noção sobre educação financeira, mas com foco em investimento. Tudo tranquilo? Coloquei o nome do título do vídeo, Como Me Tornar Rico, mas eu não quero vender sonho nenhum aqui, não. O conceito de riqueza para você pode ser diferente para uma outra pessoa, pode ser diferente do meu conceito. Mas eu tenho para mim que riqueza seria uma independência financeira. O que seria isso? Imagine você com um capital investido, que só com os rendimentos daquele capital, foi suficiente para pagar todos os seus custos mensais. Isso não seria um bom conceito? Então, tendo uma vida financeira equilibrada e investindo de forma adequada, isso se torna completamente possível. Se você ainda não tem uma vida financeira equilibrada, ainda tem dívidas, eu não te aconselho a dar esse próximo passo, não. Sane essas dívidas, entendeu? Comece a controlar a sua vida financeira e a partir daí você dá seu próximo passo no mundo dos investimentos. Tudo bem? Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos iniciar os primeiros passos para o investidor iniciante. Tudo bem? Então, se você gostar, se interessar por esse assunto, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. Dá um joinha aí e comente aqui se você já investe e se você investe, em que você investe. Tudo bem? A gente pode interagir aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima!